Música Muito bem, hoje nós tivemos uma reunião muito importante aqui em Canas, com mais de 10 municípios da região, para discutirmos ações conjuntas e as demandas mais urgentes para o desenvolvimento do turismo na região. E aqui nós estamos falando sobre o RT da Fé, estamos falando sobre o RT do Vale Histórico. Há muita coisa, muitas ações que precisam se desencadear para o fortalecimento, desenvolvimento do turismo, não obstante, nós temos aqui uma das regiões que mais recebem turistas no Brasil. São 16 milhões de pessoas que por ano vêm a essa região, a maioria, em função do turismo religioso. Então aqui nós estamos falando sobre distrito turístico, estamos falando sobre o turismo religioso, estamos falando sobre o turismo de serra, de mar e o turismo ferroviário, que dentro de 60, 90 dias, nós pretendemos entregar ao governador Tarcísio de Freitas uma proposta de um programa de desenvolvimento do turismo ferroviário do estado de São Paulo, que vai ser um dos maiores programas de turismo ferroviário do Brasil. Olha, nós teremos mais 25 municípios de interesse turístico, conforme foi a vontade do legislador que, na Assembleia Legislativa, aprovou no final do ano esse número de MITs. E nós estaremos propondo à Assembleia Legislativa que nós possamos aumentar esse número, ainda que os demais municípios de interesse turístico não tenham o repasse que esses MITs têm. No entanto, nós estaremos trabalhando para que haja incentivos e apoio para esses municípios de interesse turístico que não estão dentro desse ecossistema de municípios que recebem o repasse do governo do estado de São Paulo. O ranqueamento nós pretendemos antecipar do ano próximo para este ano, aí pelo final do ano, de forma que nós possamos organizar já esse ascenso, descenso, nós possamos organizar esse ecossistema dos municípios turísticos para o ano de 2024. A iniciativa privada é induzida, é estimulada, ela recebe o apoio do setor público através de ações, através de políticas públicas, de desenvolvimento, de fomento do setor. Nisso nós estamos falando, por exemplo, de crédito. O governador Tarcísio de Freitas deverá, proximamente, lançar um grande programa de crédito turístico para o estado de São Paulo. Estamos falando também de qualificação, capacitação, e isso também deverá, nos próximos meses, ser entregue para o estado de São Paulo. Agora, a partir do momento que você tem o crédito, você tem a capacitação e a qualificação, a iniciativa privada, como tem em São Paulo, o ambiente de segurança, de estabilidade, ela vem, ela investe, ela desenvolve, ela gera emprego, ela gera renda. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto